Depois estiveste muito bem, puto. Depois rendeu. É sério? Era isso, não era? Obrigado, pai. Pai? Cadê? 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 Como é que te chamas? Toma. André. Estás aqui sozinho? Já. Não vejo ninguém que fico contigo. Vais ter com a tua filha, é? Vou. Não tens ar de mãe. Moras aqui? Não sei como é que te dizem isto. A maioria não está confortável com a ideia de tu continuares a ser professora dos filhos. O quê? Isto é um lugar pequeno. As pessoas... As pessoas é que sabem se eu sou um bom professor ou não. Eu não consigo. Eu não consigo andar contigo às costas. Tu tens de ter alguém que fique contigo. Alguém da tua família. Não tenho. Eu não estou a acreditar nisto. Como é que está a tua filha? Agora preocupas-te. Olha lá, porque é que achas que o teu pai ainda não disse nada? Então vai ligar. Eu sempre vou ligar. Claro que agora estava lá depois. Porque eu neste milhão vai falar sem. Acertem a few filhotos ela brokerizou. Algumas defenda por sua filha. E eu não bisschen debido, eu não fico oturbesュ. Eu não gosto Pinhech Alfred faz nada. Os membros escapesverão porta às costas pra lá. O Malem da alte indireza. O Malem da de Ana e Monra e Mo awayedão. Até certo! O queious leva foi Inscreed pelo que Videos e oента